Todo lugar que beijo você não fica Tudo que eu te peço você não dá Se dou opinião você me implica Toda vez que ligo você não está Por que fazer questão desse jogo muro De me mostrar o muro a nos dividir Seu coração de fato está escuro Ou por detrás do mundo Toda vez que faço você não nota Eu conto uma lorota pra você nem rir O fato que na flor vem me desborda Me boto numa fria não socorre Eu gravo um elogio que sua mente ocorre A diferença escorre e fria me ferir Será porque você não me suporta Ou dentro dessa porta Entra o amor e o ódio que é terno e meu bem Entra o amor e o ódio que é terno e também Quando desprezo a gente muito preza Na ver o que despreza é o que se dá valor Falta descobrir a qual destes dois lados convém Sua tremenda energia para tudo diz bem Onde odeia descaradamente Outros farçadamente e tem amor Onde odeia descaradamente Outros farçadamente e tem amor Toda vez que faço você não nota Eu conto uma lorota pra você nem rir Me faço fina flor Vem desborda Me boto numa fria não socorre Eu gravo um elogio que sua mente ocorre A diferença escorre e fria me ferir Será porque você não me suporta Ou dentro dessa porta Tem mais coisa aí Dentro vem o ódio que é terno e meu bem Entra o amor e o ódio que é terno e meu bem Quando desprezo a gente muito preza Na ver o que despreza é o que se dá valor Falta descobrir a qual destes dois lados convém Sua tremenda energia para tudo diz bem Eu me odeia descaradamente ou desfarçadamente e tem amor Eu me odeia descaradamente ou desfarçadamente e tem amor Eu me odeia descaradamente ou desfarçadamente e tem amor Eu me odeia descaradamente ou desfarçadamente e tem amor Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu gosto muito de tocar pra vocês. Quando eu toco, eu viro um rei. Eu gosto de vocês. Porque eu gosto de compartilhar o que eu sou. Com você, onde eu vou, não importa. Onde é você que é? Você sabe que quero e eu quero também. Quero cantar sobre o bem. Quero cantar pra vocês, amém. Esse canto é de vocês. Demais, 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 demais cantar pra vocês. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado. É muito bom estar aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.